Foi um beijo muito rápido Um simples momento Mas você não sai do meu pensamento Me marcou demais Não posso esquecer jamais Espero que me apareça E outra vaquejada Tô sendo por mim na arquibancada Com inspiração Eu derrubo o boi no chão Só não demore muito Pra perceber E que esse vaqueiro Ama é você Vamos fugir comigo Pegar a estrada Viver nossa vida Juntos com a boiada Vou te fazer feliz A vaqueira mais amada Te levarei comigo Para onde for Vaquejada é minha vida Você é meu amor Sem vaquejada eu não vivo Sem você sou sonhador E foi um beijo muito rápido Um simples momento Mas você não sai do meu pensamento Me marcou demais Não posso esquecer jamais Espero que me apareça E outra vaquejada Tô sendo por mim na arquibancada Com inspiração Eu derrubo o boi no chão Só não demore muito Pra perceber E que esse vaqueiro Ama é você Vamos fugir comigo Vamos fugir comigo Pegar a estrada Viver nossa vida Juntos com a boiada Vou te fazer feliz A vaqueira mais amada Eu te levarei comigo Para onde for Vaquejada é minha vida Você é meu amor Sem vaquejada eu não vivo Sem você sou sonhador Vamos fugir comigo Pegar a estrada Viver nossa vida Juntos com a boiada Vou te fazer feliz A vaqueira mais amada Te levarei comigo Para onde for Vaquejada é minha vida Você é meu amor Sem vaquejada eu não vivo Sem você sou sonhador Música Música Será que é mais um no meu repertório novo? Será que é porra de tradição? A tradição é que é sem ferência Capricha, Robin Meu parceiro é do envolvamento Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai levar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Voltar Será que pra quem tá apaixonado é um prate? Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumentos a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai levar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai levar e vai ser de saudade Aí você vai me procurar Chorando vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais Não vou mais Voltar Para o meu parceiro Michel Pasquale Bora Michel Xavier Toma a mão de Pindoretama Vamos ao Flancube aí Espivete do Cé Eu deixo você louca de vontade Pra ficar comigo te olho Com cara de sapato bandido É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Olha aqui senta, 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 senta pra raleira pera Senta, 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 senta pra raleira Senta, 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 senta Estecladino, Marcinha Você quer mais um no meu repertório novo? A tradição aqui é ser diferente, é diferente Fora de outro divulgação Se eu vou ser louca de vontade pra ficar comigo Eu te olho com cara de sofá, aplaudindo É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Olha aqui, senta, 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 senta pra raleira a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra raleira a pena Senta, 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 senta Dentro do carro, hoje vai ter putaria Dentro do carro, hoje vai ter putaria Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena, senta, 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 senta Cê forrói de tradição, menino! Música Para o parceiro Roberto Ceres, para a gente do Cd de Cacabéu Música Meu parceiro DG Produções, para a gente do Cd da Mídia Música 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 Algumas mentiras beijaram a sua boca Uma decepção atrás da outra Eu entendo você Seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá achado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar na mão O seu teto desabou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolim pro tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolim pro tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Música Música Algumas mentiras beijaram a sua boca Uma decepção atrás da outra Música Eu entendo você Seu amor tem trauma do passado O sentimento deve tá achado Mas eu entendo você O seu coração perdeu a cor Cansou de errar na mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma plaquinha aí de atenção Um novo amor em construção De tijolim pro tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão De tijolim pro tijolim Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado E vai ter amor espalhado Nas paredes, teto e chão Capricha, Robinho Meu parceiro Wellington Gabriel Pagina Vaqueira Fama O nome dele é André Serente Cassabel Baratito Divulgações Para o parceiro Thiago Rocha Será que é pra você, papai? Cê é repertório novo Cê é forró de tradição A tradição aqui é ser diferente Para o parceiro MS Divulgações Tá tudo bem Eu respeito a decisão De não querer ninguém Que o relacionamento sério Não tá nos seus planos Coração já cansou de sofrer Deixou pra balanço Alguém brincou com o seu sentimento Tá com raiva do amor Compreendo do namoro Ao quase casamento Foi tenso, foi tenso E pra se libertar dessa dor Desse medo de ter outro amor Leva ao tempo Tá com medo de mim, né? Porque eu cheguei tão perto Vem no fundo cê sabe Que a gente junto É capaz de dar certo Tá com medo de mim, né? Te entendo demais Mas não vou desistir Vou tá sempre aqui Estante vai Só não me diga Vai, vai Só não me diga Vai, vai Bora, meu parceiro Thiago Iluminação O carro tá a estourar É não, Luiz Carlos Ha, 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 ha É o parceiro Hugo Cedês Bora, TT Cedês Jonas Cedês de Cascavel Tá tudo bem Eu respeito sua decisão De não querer ninguém E um relacionamento sério Não tá nos seus planos Coração já cansou de sofrer Deixou pra balanço Alguém brincou com o seu sentimento Tá com raiva do amor Compreendo Do namoro ao quase casamento Foi tenso Foi tenso E pra se libertar dessa dor Desse medo de ter outro amor Leva ao tempo Tá com medo de mim, né Porque eu cheguei tão perto E no fundo cê sabe Que a gente junto é capaz de dar certo Tá com medo de mim, né Te entendo demais Mas não vou desistir Vou tá sempre aqui Estante vai Só não me diga Vai, vai Só não me diga Bye, vai Bora, meu parceiro Vito Social do Vito Bora, Liliane de Bolsas Meu parceiro Iramilson Alô, Rose Alô, Silene Porra, Rosi do Bacuri Gula, Petiscaria Saraguia, Repertório Novo Do meu forró de tradição Capricha, Robi Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé Após a janela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Botei a melhor roupa pra esconder os seus defeitos Exagerei no perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé Após a janela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí Que é o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Casa Soares Variedades Isso é mais um no meu repertório novo Para XR e Cementos Capitão CD O meu parceiro é minha divulgações O meu parceiro é minha divulgação O meu parceiro é minha divulgação Os pênis do 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 pênis de pênis do 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 Avento, Gabriel, página, vai, queiro afumar O porroseiro agora, não dança mais, é só pra frente e pra trás dos balançados da sanfona O porroseiro agora, não dança mais, é só pra frente e pra trás dos balançados E bota os pentinhos pra frente, bota os pentinhos pra trás dos balançados da sanfona Mulherada pede mais, e bota os pentinhos pra frente, bota os pentinhos pra trás dos balançados da sanfona Mulherada pede mais, é o pentinho que balança, balança, balança E balança, 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 balança E é os pentinhos que balança É os pentinhos que balançam, balança, balança, balança E balança, balança, balança E balança, balança E é os pentinhos que balançam Ô Marcelo, qual é o Serês? Horocleison, Serês Elison, Serês Tete, Serês Tudo que é de Serês Isso é forró de tradição Isso aqui é forró de tradição A tradição é que isso é diferente Hora da minha divulgação de Pancajus Atacarejanga Caça, briga, boa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Cê quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Caça, briga, boa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Cê quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retrucar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele o que é que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirraça Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje Ranca a velha Quando cê for virando o olho eu vou parar Só pra castigar Só pra castigar Especladinho, macia Alô, parceiro, palco, ganheiro Vem de um turismo Emerson no trânsito Real sorriso Bora, doutor de honra, tá? Bora, Clívia Será que também tá no meu repertório novo? Sá que é porra de tradição, papai A tradição é que é ser diferente Capricha, Robi Lembro que no começo era diferente Nunca faltava, não tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Mas vi que aquele amor era só fachada Você me usando pra sentir prazer E eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Agora pra cantar comigo eu chamo ele O cantor Luiz Carlos Suigado por Rosê Eita meu parceiro Gabriel Tamo junto e misturado Forró de tradição A tradição aqui é sangue e perente Lembro que no começo era diferente Nunca faltava, não tinha tempo pra gente Hoje você não faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava E que aquele amor era fachada Você me usava pra sentir prazer Só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor Morto de iludido Você só quis fazer sexo comigo Eu confundi amor com prazer Fiquei no prejuízo Eita Tamo junto meu parceiro Gabriel Canto Puxa Robinho Morto da lição vai Alô meu cantor Luiz Carlos Suigado por Rosê Alô meu mixibuca Será que é mais um que tá no meu repertório novo? Composição do meu amigo Sem de barreira Segura a pancada aí papai Ora seu Pedro Churrascaria é rei do frão Quando a banda é boa Todo por rozeiro dança E quando a banda é boa Todo por rozeiro dança E quando a banda é boa Todo por rozeiro dança E o Robinho Na sopão da mulherada se balança Cheguei na festa, a banda já tava tocando A galera tá dançando, aí na curtição Dança em forró, agarradinho a noite inteira Quando a banda é porrozeira, eu não fico parado não Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro E o Robinho puxa o pole, a mulherada se balança Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança Quando a banda é boa, todo porrozeiro E o Robinho puxa o pole, puxa o pole, Robinho, vai, 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 vai Bora, meu amigo, deixa aí, reproduções Será que dá pra fazer um passeio na minha, só? Vai, vai, vai Isso aqui é porra de tradição A tradição aqui é sempre diferente Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro E o Robinho puxa o pole, a mulherada se balança Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança Quando a banda é boa, todo porrozeiro E o Robinho na sopona, a mulherada se balança Cheguei na festa, a banda já tava tocando A galera tá dançando, aí na curtição Dancei forró, agarradinho a noite inteira E quando a banda é porrozeira Eu não fico parado não Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança Quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro E o Robinho na sopona, a mulherada se balança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro dança E quando a banda é boa, todo porrozeiro E na sopona, a mulherada se balança Cheguei na forró de tradição Puxa o pole, Robinho O nome da música é Juramento da Cachaça Composição Robinho Sofoneiro Já não suportava de tanta saudade Foi uma semana de sofrimento Tentei me afastar de ti, mas não dá Viver sem você eu não aguento Eu já não suportava de tanta saudade Foi uma semana de sofrimento Tentei me afastar de ti, mas não dá Viver sem você eu não aguento Jurei pra minha mulher que não ia te querer mais Mas se ela me estressa Mas se ela me estressa é em você que eu encontro paz Entrego de copo e alma E te perdoo pelas sacas E viver sem você não tem graça Como eu te amo, Cachaça Cachaça Minha amante preferida Acalma a minha vida Só você me traz a paz Teu beijo Me esquentar por dentro Faço esse juramento De não te deixar jamais Te deixar nunca Eu já não suportava de tanta saudade Foi uma semana de sofrimento Tentei me afastar de ti, mas não dá Viver sem você eu não aguento Eu já não suportava de tanta saudade Foi uma semana de sofrimento Tentei me afastar de ti, é impossível Viver sem você eu não aguento Jurei pra uma mulher que não ia te querer mais Mas se ela me estressa é em você que eu encontro paz Entrego de copo e alma E te perdoo pelas sacas E viver sem você não tem graça Como eu te amo, Cachaça E Cachaça Minha amante preferida Acalma a minha vida Só você me traz a paz E seu beijo Me esquentar por dentro Faço esse juramento De não te deixar jamais Te deixando Se quer sucesso o nome do porra de tradição A tradição aqui é ser diferente Vem na pegada do GC Vem, 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 vem Capricha, Robin Me divulga e me estoura, menino Só que é porra de tradição A tradição aqui é ser diferente Capricha, Robin Meu parceiro Cleiton Divulgações de Itapfoga Marafael Celeste E no começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque o boi chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo, sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia Era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É o parceiro de Jane da mídia Para Capitão Cedês DJ Serginho Gravações Para Baigão Cedês Isso aqui é forra de tradição A tradição aqui é ser diferente Capricha, Robi! Você é mais um do meu repertório novo A tradição aqui é ser diferente Será que é dela? A loura poderosa do forró Se liga! Para meu parceiro e minhas divulgações E nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Eu não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê E nem começa a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Eu não canso e nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê E deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Isso aqui é porra de tradição, vinguim A tradição aqui é ser diferente É diferente Meu parceiro Paulo Bogueiro Brasileirão, Bariramilson, Churrascaria Paipi Eu briguei, estava fora de mim Quando te expulsei Mas como vou deixar você Se eu te amo Amo, amo, amo Aonde você tava nessa hora Juro que pago pra saber E meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Você é cladino, maciã Isso aqui é porra de tradição, vinguim A tradição aqui é ser diferente Até relembrando a rede diferente Eu briguei, estava fora de mim Quando eu te expulsei Quando eu te expulsei Meu amor, eu vou embora Meu amor Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Meu amor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Bora, Matheus Xê, Xê, Xê O amigo Cleiton Divulgações de Itapfoga Meu parceiro Pau Xenês Bora, Rodolfo Sá DJ Redes Alves Será que é mais um do meu forrozão das encomendas? Capricha, Robinho Bora, meu parceiro Tiago Iluminação Bora, Cirlei Cândido da Loura Para a novação do forró Cinti Andrade Cinti Andrade é o nome dela Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tentei fingir Mas não deu pra esconder Ai, eu sonhei As noites vagas Com seu amor Rodei teu beijo Rodei teu beijo Pagoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passa o tempo e eu não esqueço de te amar Minha amiga Lilia de Bolsas Boreira Milso Bora, Zairam Churrascaria, pai e filho Moçara, bando, gula, petiscaria Música